É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Giraçal FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal e estas são as principais notícias. Cidadão de 27 anos detido por supostamente violar e asfixiar uma menor de 17 anos no bairro Calemba 2. O Grupo Rebelo DM-23 anuncia acordo de cessar fogo no leste da RDC a partir de terça-feira após intervenção de Angola no conflito. Da atualidade internacional, Burkina Faso cancela acordo de assistência militar de 61 anos com a França. Do desporto, primeiro de agosto, bate atlético se pôr aviação asa de chapa 100 no arranque do Unitel Basket. Jornal da Tarde, edição de sábado 4 de março de 2023, garanta técnico ao Rosário de Souza. A edição é de Emília Pascoal. Apresentam as notícias Simão João e a Edna Firmino. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Giraçal FM. Doze horas e um minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias da sociedade. Um cidadão de 27 anos foi detido por supostamente ter asfixiado uma menor de 17 anos. O caso ocorreu no município do Quilambaquiache, no bairro Calemba 2. E a informação foi avançada pelo oficial de comunicação da Polícia Nacional, Euler Matari. Foi detido um cidadão nacional de 27 anos de idade, pela presumível autoria do crime de homicídio qualificado por asfixia, em que foi vítima uma cidadã menor de 17 anos de idade. O facto ocorreu quando a vítima foi a uma cantina próximo de casa, com o objetivo de comprar um saldo. A família, notando a demora da mesma, procurou, na referida cantina e nos arredores, para ferir o que se passava, tendo encontrado a mesma, sem vida, próximo de um contentor de lixo, com sinais de violação sexual. Euler Matari disse ainda que, na sequência da última situação de segurança pública, quatro pessoas morreram em consequência de 11 acidentes de viação. Quanto à sinistralidade rodoviária, resistou-se 11 acidentes de viação, que resultaram, infelizmente, em quatro mortos, 23 feridos e danos materiais avaliados em mais de 2 milhões de quanzas. Ouvíamos o oficial de comunicação da Polícia Nacional, Euler Matar, na apresentação do resumo da segurança pública. A direção-geral renomeada do Hospital Neves Bendinha comprometeu-se em aperfeiçoar os serviços administrativos para um melhor atendimento e cada vez mais humanizado. O diretor-geral da Unidade Hospitalar Especializada, Dade Bucuço, disse que essa será das grandes prioridades da direção agora em Poçada. Nós temos que atender bem os nossos pacientes. Não só os pacientes, como também os acompanhantes. O bom atendimento não se resume só na quantidade ou qualidade de pessoas, mas também em todos os outros instrumentos que devem ser reunidos, olhando bem a comunicação, olhando também nas normas, procedimentos administrativos que devem ser muito bem aperfeiçoados e também conhecidos, para que depois não haja falha. Ouvíamos o diretor-geral do Hospital Neves Bendinha, Dade Bucuço. Esta é uma matéria que vai acompanhar na íntegra às 19h45min, no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo, no Giração Jornal. Seguimos, 37 casos de meningite foram diagnosticados desde o início de janeiro deste ano na província do Ambo. As autoridades sanitárias da província estão preocupadas com o aumento de casos. O chefe do Gabinete Provincial da Saúde, Lucas Nhamba, disse que 259 é o número total de diagnosticados até o momento, com uma ocorrência de cerca de 125 pessoas. Lucas Nhamba informou ainda que as crianças e adolescentes são os mais afetados e o setor da saúde está a desenvolver esforços para diminuir casos de meningite e vai-se alargar a cobertura de vacina aos 11 municípios do Ambo, com reforço de mais doses. Os sintomas mais comuns da doença, esclareceu, são as fortes dores de cabeça, rigidez na nuca associada à febre alta, confusão mental, alteração do nível de consciência, vômitos e intolerância à luz, aos sonhos altos. Agora, política de Angola e do mundo. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, chegou na manhã de hoje em Doa, a capital do Catar, para participar em representação do chefe de Estado, João Lourenço, para participar na quinta conferência das Nações Unidas sobre os países menos desenvolvidos. O evento, que reúne 33 países africanos em Doa, Catar, começa amanhã, dia 5 de março. A partir do Catar, os enviados especiais da Rede Girasol, custódio Jacinto, boa tarde. Boa tarde. Falou-vos a partir do Centro de Convenções de Doa, aqui no Catar, onde vai acontecer, a partir de amanhã, a quinta conferência das Nações Unidas para Países Menos Avançados. A vice-presidente da República, Esperança Costa, lidera a delegação angolana em representação do chefe de Estado, João Lourenço. Acompanham a delegação ao ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, e os secretários de Estado das Relações Exteriores, do Comércio, do Ambiente e da Cultura. A agenda da vice-presidente da República prevê, para hoje, duas audiências no fim do dia. Na primeira, vai receber o Conselheiro Especial para Questões Africanas, do secretário-geral das Nações Unidas, e depois a diretora-geral adjunta da Unesco. A conferência dos Países Menos Avançados das Nações Unidas foi antecedida de uma cimeira de chefes de Estado e do governo, que contou com a participação da vice-presidente da República de Angola. E agora decorre o Fórum Parlamentar, que discute as principais questões do século, com realce para as alterações climáticas. Mais desenvolvimento no Gira-Sol Jornal, a partir das 19h45min. A partir de Doa, Catar, as despedidas são de Ricardo Gaspar, Josué Massuaco e Custódio Jacinto. De referir que integram também a Delegação Angolana, o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes, o embaixador de Angola no Catar, António da Cruz, bem como representantes da Casa Civil do Presidente da República, da Assembleia Nacional, de Empresas Públicas e da Sociedade Civil. Estamos a viver o quarto dia do terceiro mês, o mês dedicado às mulheres de todo o mundo. Por cá, o Fórum de Mulheres Jornalistas, liderado pela profissional Milena Costa, defende mais oportunidades para esta franja da classe. A presidente do Fórum explica que, aos poucos, melhor, as profissionais de comunicação têm ganho espaço que merecem no meio jornalístico. Ainda não atingimos o patamar desejado. Como mulher jornalista, eu digo que hoje as mulheres já estão em um nível mais elevado em relação ao nosso tempo. Nós tivemos que enfrentar vários desafios, que hoje as mulheres que estão a entrar para o jornalismo já encontram praticamente um caminho feito para elas. Então, nós desbravamos esse caminho. Hoje as coisas estão melhores em relação aos anos passados. Acho que as mulheres hoje têm mais oportunidades, têm mais desafios. E os homens hoje já entenderam que têm que estar lado a lado com as mulheres. Quando tivéssemos que ir para uma reportagem, ainda havia uma certa discriminação, porque havia matérias que só os homens é que poderiam cobrir. E as mulheres não estavam preparadas. Eles achavam que as mulheres não estavam preparadas para cobrir certas matérias. Mas nós chegamos e mostramos que também estamos capazes e conseguimos fazer tudo. Para o fórum, chegou a altura de haver mais equidade nas direções dos órgãos de comunicação. A jornalista vai mais longe e admite que sonha com o dia em que os grupos de comunicação tenham como PCA uma mulher. Estamos a ultrapassar. Ainda não ultrapassamos. Estamos a ultrapassar. Primeiro que havia essa dificuldade. Por quê? Porque a mulher tem uma particularidade. A mulher é mãe, tem que trabalhar fora de casa e trabalhar dentro de casa. A mulher, quando chega a altura de gestação, fica em casa num período para cuidar do bebê. E esse período faz com que as mulheres fiquem afastadas das redações. Se calhar por essa razão é que muitas mulheres não tiveram as oportunidades de estarem nessas agências, nesses lugares onde elas deveriam estar. Em primeiro lugar, nós estamos sempre na mesma senda que a capacitação da mulher profissional. Com essa capacitação, a mulher consegue chegar a certos patamares onde nós desejamos. Nós estamos sempre a bater na mesma tecla, a dizer que gostaríamos de ver mais mulheres nos conselhos de administração. Quem sabe 50-50, não é? E uma mulher PCA. Acho que está na altura de termos à frente dos órgãos de comunicação social uma mulher como o PCA. Então essa é a nossa grande luta e a nossa grande bandeira. E o Fórum de Mulheres Jornalistas não vai parar por aqui. Vamos continuar sempre a tocar na mesma questão. E seguimos o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, disse que o reforço em matéria de parcerias agrícolas e agroalimentares está no âmago da visita oficial que o fez ao nosso país nesta sexta-feira em Noanda. Macron confirmou o lançamento de vários acordos de parceria nos setores da educação, segurança alimentar ou melhor, segurança marítima e para o fortalecimento da francofonia no ensino angolano. Lançamos uma parceria estratégica em vários setores, como o senhor presidente recordou, nas áreas da educação, capacitação, formação superior e investigação. Vários acordos foram assinados hoje, outros serão assinados daqui a algumas horas, entre o Inamet e o Metofons Internacional, o que mostra a força desta parceria aplicada a questões climáticas. Tradução das palavras de Emmanuel Macron, o presidente da República, João Lourenço, disse que no domínio da energia, Angola conta com a França também para a transição energética para fontes amigas do ambiente. Foram assinados alguns instrumentos de cooperação, exatamente quatro, na presença dos dois chefes de Estado. Angola reitera o seu interesse em cooperar com a França em vários domínios, nomeadamente no domínio da agricultura, tanto da agropecuária, da transformação dos produtos do campo, das pescas, do turismo, da energia, algo que já não é novidade, tanto já vem acontecendo praticamente desde que Angola está independente. Nesse domínio da energia, contamos com a França também para a transição energética, para fontes amigas do ambiente, tanto Angola fez essa aposta já há algum tempo, e para a sua concretização, contamos também com o Nauau francês e com o investimento das empresas privadas francesas. Aqui as palavras do presidente da República, João Lourenço. Já Emmanuel Macron destacou o papel de Angola na resolução de conflitos regionais em África, com realce para a situação na República Democrática do Congo. Tivemos uma discussão bastante aprofundada, que alimenta grandes esperanças de obter resultados concretos nos próximos dias, para que haja uma desescalada e um caminho rumo à paz, porque Angola, hoje, desempenha um papel essencial em termos estratégicos para todos nós e para a região. Tradução das palavras de Emmanuel Macron, presidente da França. De acordo com o presidente João Lourenço, França e Angola têm intensificado a cooperação nos domínios da educação e do ensino superior, uma parceria que o Estado angolano também manifestou interesse em continuar. A França tem trabalhado com Angola nos domínios da educação, do ensino superior, e nós estamos igualmente interessados em continuar, portanto é uma boa parceria que encontramos a nível dos nossos parceiros europeus. Os dois países estabeleceram relações diplomáticas a 17 de fevereiro de 1976 e a cooperação entre ambos conheceu novos desenvolvimentos depois da visita oficial do presidente João Lourenço à França a 28 de maio de 2018. Estimular a produtividade agrícola, monitorar a desflorestação, monitorização de obras de construção, detetar os derrames de petróleo e detetação de navios é objetivo do governo angolano com a construção do satélite de observação da Terra. Nesta sexta-feira, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e a Airbase Defense and Space assinaram um contrato para a construção do satélite de observação da Terra no âmbito da visita do presidente francês à República de Angola. A engenheira de telecomunicações, Imaculada Miguel, fala das áreas de atuação do satélite. vai auxiliar em relação à produtividade agrícola na sua esflorestação para uma determinada produção e será facilmente capturada mais de mil e tal imagens por dia, fazendo a cobertura se uma determinada região a terra é fértil ou não, para fazer a plantação da produção na qual querem ser feita naquela região. E ainda assim, conta também com algumas aplicações que facilitarão quanto à vigilância marítima. Ele terá como infraestrutura que possibilitarão fazer o mapeamento de alguns recursos naturais. Aí, teremos também o auxílio quanto às pescas, que faz parte da produção da vigilância marítima. E o geólogo Péricles dos Santos fala das vantagens da construção do satélite de observação da Terra. A praia-nos aqui dar nota das grandes valias que irá trazer, sobretudo aqui para o ramo acadêmico e desenvolvimento do país, dar nota sobre tratar-se de um satélite de observação da Terra, também conhecido como satélite de censureamento remoto, que na realidade é um satélite projetado para observar a Terra de modo direto. E com o satélite vai-nos ser permitido fazer o monitoramento de várias questões, questões ligadas ao ambiente, às queimadas, à desmatação. Vai-nos ser possível fazer o levantamento e apresentar melhores dados de meteorologia. Vai-nos ser possível fazer uma atualização daquilo que é a cartografia do nosso país. E um outro grande ganho vai ser a compreensão dos fenômenos intermitentes. Aqui dar nota às questões da seca, dar nota às questões das enchentes. E aquilo que é também um eixo que está muito voltado, que é para ali então para a exploração de recursos naturais e, sobretudo, da agricultura. A liderança do movimento rebelde, M23, com a mediação angolana, comprometeu-se a cessar as hostilidades em toda a região leste da República Democrática do Congo a partir das 12 horas de terça-feira. Segundo um comunicado da Presidência da República de Angola, o compromisso do M23 resultou das diligências do presidente João Lourenço, que enviou ontem à RDC uma delegação desafiada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Militar, Francisco Furtado. De acordo com o comunicado, na sequência da deliberação da Minisimeira sobre a paz e segurança na região dos Grandes Lagos, realizada em Addis Abeba, Etiópia, 17 de fevereiro deste ano, uma delegação angolana tem mantido contato com a liderança do M23 desde o dia 28 de fevereiro do correntano. A fiscalização do cumprimento de cessação das hostilidades adianta ser a responsabilidade do mecanismo ad hoc de verificação. Angola apela as partes a cumprirem a letra o espírito das decisões das várias cimeiras sobre o processo de paz e segurança na região leste da RDC. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. Às 12 horas e 17 minutos, seguimos a cotação do barril de petróleo Brent, que serve de referência às exportações angolanas para entrega em maio. Terminou hoje no mercado de futuros de Londres no preço de 84,47 dólares. O Orçamento Geral do Estado para o Exercício Econômico de 2023 foi aprovado com o preço do barril fixado em 75 dólares. O economista Pedro Coassa explica como este novo valor pode impactar o mercado angolano. O preço atual de 84,47 dólares representa uma oportunidade para o governo efetivar os gastos previstos no orçamento. Isto por um lado. Por outro lado, o crescimento na arrecadação pode também favorecer a ampliação dos programas de transferências de renda, muito importantes para a recuperação econômica, tendo em conta seus efeitos sobre a demanda. Além disso, podemos também ver que o aumento na arrecadação deve também ajudar no pagamento do serviço da dívida pública. Isto é especialmente importante para a economia, na medida em que a redução do déficit orçamentário funciona como um proxy de poupança, ou seja, pode ser um indicador do nível de poupança da economia, o que aumenta a confiança dos investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros. Ouvíamos o economista Pedro Coassa, o crudo do Mar do Norte de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 17 cêntimos acima dos 84,30 dólares com o fecho às transações na quarta-feira. O setor petrolífero vai continuar a desempenhar um papel fundamental na economia angolana, dada a sua especificidade. Entretanto, de uma vez por todas, Angola deve avançar para a diversificação efetiva da economia nacional. A opinião é do presidente do Conselho de Administração da Sona Angol, Gaspar Martins, pai querido, quando questionado sobre a pertinência da parceria estratégica entre Angola e a França. Eu penso que a França, na qualidade de um país amigo e de um país com um nível de desenvolvimento bastante elevado, apresenta uma grande oportunidade para Angola, porque, neste caso, falando até de uma mudança de paradigma em que a agricultura passa a ganhar uma importância também preponderante nessas relações, poderemos beneficiar de toda a experiência, de todo o conhecimento e da grande possibilidade que a França apresenta para o desenvolvimento do país. O petróleo nunca vai sair de uma área onde tem a sua importância, mas o país tem estado a falar e continua da diversificação. E Angola pode beneficiar do potencial agrícola que tem para aproveitar o potencial do conhecimento tecnológico que a própria França tem e, então, pudermos fazer com que esta mistura, esta junção de conhecimentos em que o petróleo aparece como um suporte, pode contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Por outro lado, o responsável falou também da transformação energética, baseada na utilização de fontes limpas e menos poluidoras do ambiente. Nesse aspecto, pensamos que vai ser uma grande mais-valia nós podermos diversificar a nossa matriz energética e, ao diversificar, temos a fonte de produtos não fósseis a partir mesmo da agricultura, temos a parte de energias que podem ser renováveis a partir da fonte solar, a partir da fonte eólica e onde eu penso que, com a total e com quem já estamos a negociar, poderemos, de facto, desenvolver e crescer também nesse segmento. Presidente do Conselho de Administração da Sona Angola, Gaspar Martins, pai querido. O presidente do Clube de Empresários de Angola e França, CEFA, Luís Liberato, explica que a organização que dirige está alinhada ao projeto de desenvolvimento da agricultura. A missão do CEFA é promoção de intercâmbio e também tem uma vertente de cooperação econômica. Com este memorando de entendimento da produção agrícola, eu acho que o setor da produção da agricultura irá, de facto, receber aqui um suporte para alavancar e, obviamente, que a França, com o know-how do setor agrícola, vai dar um grande impulso para a nossa economia. Segundo o empresário, um dos grandes objetivos do clube passa por aproximar homens e mulheres de negócio dos dois países, tendo como base o crescimento econômico das duas nações. O que nós vamos promover é justamente esse intercâmbio. Portanto, as empresas vão ganhar visibilidade do negócio, do mercado local e, obviamente, o objetivo é criar parcerias para que elas possam, assim, crescer e, obviamente, contribuir também para o conteúdo local. O que é importante aqui realçar é que, desde a criação do CEFA, nós temos conhecido uma dinâmica de adesões considerável em todos os setores da atividade, obviamente, com uma predominância do setor petulífero, serviços e logísticos. E, este ano, o nosso objetivo é alcançar e alavancar o setor agrícola. Portanto, este é o nosso desafio para que, também, o setor agrícola, que é, de facto, a base do desenvolvimento, também que possa integrar no CEFA. Presidente do Clube de Empresários de Angola e França, CEFA, Luís Liberato. Chegou a hora dos destaques do desporto. No retorno do Unitel Basket, o 1º de agosto venceu de chapa 100. Ontem, no pavilhão Vitorino Cunha, o Atlético se pôr a aviação à asa por 112,57, em jogo da Jornada 28 do Campeonato Nacional Sênior Masculino de Basketball. A Seleção Nacional de Futsal projeta embate com os marroquinos. Sagrada Esperança e Desportivo da Lunda Sul dançam Tianda no Dundo. Mais desporto daqui a pouco no Desportivo Grande Jogada. E agora, a notícia. O Mundo em Notícias. O Mundo em Notícias. Notas da atualidade internacional, onde destacamos que o Ministério das Relações Exteriores do Burkina Faso dirigiu-se a Paris e informou o fim do Acordo de Assistência Técnica Militar alcançado em Paris em 24 de abril de 1961, bem como os dois apêndices do acordo. A Emília Pascoal tem mais dados. A medida ocorre apenas algumas semanas depois de dizer ao embaixador francês e às tropas que apoiam a sua campanha, antes jihadistas, para deixarem o país. De recordar que, no dia 18 de janeiro deste ano, Burkina Faso exigiu que a França retirasse o embaixador Luc Alade depois de fazer comentários sobre os problemas de segurança do país. A medida complica as relações entre os dois países, desde que os militares derrubaram o presidente eleito do Burkina Faso no ano passado. Uma explosão de metano numa mina no sudoeste do Paquistão matou seis mineiros e feriu outros cinco. Até o momento, várias pessoas continuam desaparecidas. As autoridades locais realizaram buscas para encontrarem sobreviventes por baixo dos escombros. A mina, onde era extraído o carvão, fica localizada no distrito de Arnai, no sudoeste da província, entre o Oceano Índico e o Afeganistão. Os mineiros do país queixam-se constantemente das fracas condições de segurança nas infraestruturas, com várias empresas a evitarem instalar as precauções e os equipamentos necessários. No entanto, as minas da região continuam a ser uma das maiores fontes de emprego, devido à elevada taxa de desemprego e salários reduzidos. Jornalista Emília Pascoal e Atualidade Internacional. E voltamos para a atualidade nacional. Durante o mês de março, a Rede Girasol tem prestado homenagem a todas as mulheres com conteúdos dirigidos a essa camada da sociedade. É exatamente isto, Edna. Neste período, ouviremos depoimentos e histórias de vida de diferentes profissionais nas suas áreas de atuação. Simão João, ontem ouvimos uma mulher enfermeira e hoje vamos seguir com o depoimento de uma doméstica. Eu sou atriz da Panza Massata, sou empregada doméstica. Consigo conciliar porque já tenho esse domínio, cresci com a minha mãe e meu pai. Então já fui vendo a minha mãe a conciliar a venda, a casa. Então fui puxando aquelas coisas que a minha mãe foi fazendo. E eu também venho fazendo até agora na minha casa. Mas tenho um tempo para estar com a família, com os filhos, marido. O dia mais feliz mesmo foi quando a minha pateada passou de bebê. Quando veio com o bebê, ela estava fora, quando regressou. Foi o dia mais feliz porque eu fiquei tão ansiosa porque ela passou por tantas dificuldades para ter os bebês. Que quando veio com o bebê eu me senti feliz. A pessoa mais importante mesmo da minha vida, não tem como escolher, é a minha família mesmo. Tanto faz a minha família atual que eu estou com os meus filhos, meu marido e a minha família e os meus parentes. Feliz março mulher, muita paciência no trabalho, em casa. Porque passou mesmo mulher, a mulher tem muita força, a mulher tem muito jeito. Então pelo nosso jeito, estamos a conseguir levar as bagagens. Deus te fez mulher Para conservar no teu ventre O amor mais puro Aqui os depoimentos de Teresa Massa no março mulher. Edna, de resto, é o vosso mês. Obrigada, Simão. Muito obrigada. Deixamos recordar que o mês de março está longe de terminar. Por isso, na segunda-feira teremos mais um depoimento. Vamos ouvir uma mulher mecânica alto. Exatamente. Por isso, deixa-se estar aí do outro lado e aguardar para a segunda-feira. E assim colocamos um ponto final neste jornal. Vamos lembrar o que foi destaque. Cidadão de 27 anos, detido por supostamente violar e asfixiar uma menor de 17 anos no bairro Kalemba 2. Grupo Rebelde M23 anuncia acordo de cessar fogo no leste da República Democrática do Congo a partir de terça-feira após intervenção de Angola no conflito. Da atualidade internacional, destacamos que o Burkina Faso cancelou o acordo de assistência militar de 61 anos com a França. Do desporto, o 1º de agosto bate atleta com o suporte-aviação de Chapa 100 no arranque do Nitel Basket. O Jornal da Tarde, edição de sábado, 4 de março de 2023. Garantiu a técnica ao Rosário de Souza. A edição foi de Emília Pascoal. As vozes de notícias foram de Simão João. E Edna Firmino. Boa tarde. Boa tarde. A Girasol FM apresentou Jornal da Tarde. Girasol FM O futuro é agora Girasol FM